Fala, meus amores! Como é que vocês estão no vídeo de hoje? B3 está, as ações estão despencando. O que está acontecendo? Olha só. Desse mês, no último mês, as ações caíram aproximadamente, aí no último mês, 12%. E do começo do ano tiveram uma desvalorização de aproximadamente 30%. E agora, Carol, meu Deus, o que pensar da B3? Mas a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo. Fica até o final. Antes de mais nada, comenta comigo. Você aí, investe na B3? Já comenta embaixo do vídeo. Carol, mas o que é a B3? Tem muita gente, pessoal, que está começando a investir, não tem problema nenhum, não sabe. Fala assim, mas B3, o que é isso? B3 é a nossa bolsa de valores. É onde estão lá as empresas, elas abrem capital e ficam listadas. Por isso que vocês escutam muito, listadas na B3. Mas vamos falar um pouquinho melhor? Coloca na tela esse vídeo. A B3 é resultante da fusão entre duas companhias muito famosas, a BMF Bovespa, ou simplesmente Bovespa, e a Cetip. Após essa reunião lá em março de 2017, a B3 passou a ser uma das maiores empresas que oferecem infraestrutura e tecnologia para o mercado financeiro em todo o mundo. Ou seja, B3, meu amor, de forma simples, é um sinônimo de bolsa de valores. Tem um código de negociação que é B3 SA3. Na data de hoje, a ação da B3 está sendo negociada a R$14,05. Lembrando que a B3, sinônimo de bolsa de valores, é a única bolsa que a gente tem aqui no nosso país. E agora, o que é importante? A gente sempre fala, meu amor, é importante avaliar tudo sobre a empresa. Avaliar como um todo, mas a gente sempre fala dos indicadores fundamentalistas. O que eu quero saber? Comenta comigo. Carol, eu não sei o que significa indicadores fundamentalistas. Meu amor, não tem problema nenhum. A gente está aqui para te ajudar. É importante que você saiba. Tá bom? Coloca na tela os indicadores fundamentalistas da nossa B3. PL de 18,25, ROIC de 13,91%, liquidez corrente 1,59%, tem um P sobre VP de 3,77%, entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,39%, tem um ROIC de 20,64%, margem bruta de 90,85% e dívida bruta sobre patrimônio de 0,44%. Então, o que a gente vê? B3 entrega. Olha que belezura esses dividendos entregues aí nos últimos 12 meses. Agora, Carol, é só isso que eu vou olhar? Não. Você vai olhar os resultados também da empresa. E de 5 anos para cá. Tá, gente? Cuidado. Aspas. Cuidado aqui. Não é só olhar o resultado de um trimestre. Eu sempre falo isso e sempre vou falar. Então, coloca os resultados, por favor, meu menino de ouro, da B3 aí no segundo trimestre de 2021. A receita líquida da B3 atingiu 2,4 bilhões no segundo TRI de 2021, apresentando uma alta de 26,7% na comparação com o segundo TRI de 2020. E teve um lucro de 1,2 bi no segundo TRI de 2021. Agora, volta para mim. O que muita gente quer saber? O retorno. Poxa, mas quanto é que será que os acionistas ganharam investindo na B3? E a gente trouxe também. Olha esse gráfico. O que a gente vê? Coloca, por favor, aí, meu menino de ouro. Veja bem. Esse gráfico é referente aos últimos 5 anos. Olha o retorno que o acionista, quem investiu aí na B3, teve. Agora, volta para mim. O que todo mundo quer saber? A empresa veio com bons resultados no segundo TRI de 2021. E por que é que as ações estão caindo, Carol? Por que veio com bons resultados, mas não refletiu positivamente as ações? Mas, antes de eu continuar esse vídeo, faz o seguinte, meu amor. Dá o like. Vai ali. Like de graça. Para você ajudar a gente a espalhar mais esse canal. E eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Bom, vamos lá. Esse ano agora, de 2021, a gente teve um número menor de IPOs. Cara, o que é IPO? É quando vem uma empresa, meu amor, e abre, faz aí a abertura de capital para você, de repente, se tornar acionista. Então, a gente teve um menor número de IPOs na Bolsa. No ano passado, a gente teve um crescimento, vieram muitos investidores para a Bolsa de Valores. Mas, esse ano, devido à pandemia, a gente teve um crescimento menor. Devido a essa pandemia, a gente teve menos investidores vindo para a B3. Mas, a gente tem uma notícia, Catochinho, que foi muito principal para isso acontecer. Coloca na tela para você ficar informado, informada. Olha lá. Derremota para possível. A contingência da B3 de 31,2 bi, que fez a ação cair 7,7%, apesar do bom resultado. Essa contingência está relacionada a uma ação na qual a B3 é acusada de supostamente causar prejuízos em operações de mercado futuro de dólar, conduzidas pelo Banco Central em janeiro de 1999. Isso foi julgado em 2012 e, em 2017, tinha sido favorável a B3. Mais recentemente, o Ministério Público Federal falou, opa, parece que não é bem assim. A gente quer que tenha uma nova avaliação pelo STJ. E aí, complica, fica mais delicada, claro, a situação, já que vai para um novo julgamento. E aí, o valor atual da contingência da B3, coloca aí, olha só, é de 31,2 bilhões, incluindo juros e multa. Então, é um valor alto que vai ser discutido e os investidores já sabem porque os investidores estão atentos às notícias. Outro ponto é, dos últimos dias para cá, né? Nesses últimos dias, a gente viu a nossa Bolsa dando aquela famosa despencada. Faz com que as ações da B3 sofram também, naturalmente. E aí, outro ponto também, esse terceiro ponto, é que talvez rolou uma falação do Deep Morgan, que é um banco muito considerado lá fora, que possivelmente a XP, né? Possivelmente poderia existir uma nova Bolsa de Valores. Se vai ter ou não, não sei. Mas isso tiraria o monopólio, ou seja, só a B3 dominando, nadando de braçada nesse mercado onde as empresas, como eu expliquei, colocam lá a disposição dos acionistas para serem sócios. Coloca essa notícia na tela, Catochinho. A B3 vai ter concorrência, mas não hoje. Os riscos e oportunidades dos desafiantes ao monopólio da Bolsa brasileira. Mas, Carol, o que você acha? Carol, você está comprando? Você tem B3? Essa é a pergunta que mais me faz. Vou vender? E isso todo mundo quer saber, porque os acionistas nessas horas, eles se preocupam. E muita gente quer saber a opinião. Eu vou dar a minha opinião, mas antes. Se você caiu aí de paraquedas, se você caiu de balão, não tem problema, meu amor, já vem aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de todo o conteúdo que a gente traz para vocês, para você ser notificado ou notificada. Agora, a minha opinião. A B3 é uma boa empresa, tem bons indicadores, eu não vejo motivo nenhum, eu tenho na carteira, não vou vender e eu não vendo ações no prejuízo. Aliás, eu estou com prejuízo de 13% e estou fazendo o quê? Comprando. Né, Catochi? Caiu. Viu uma oportunidade. O que eu faço? Comprar. Checkmate. Eu vou lá e compro. Não vejo motivo de vender, muito menos vender ações em prejuízo de empresas que eu confio no longo prazo. Então, pensa direitinho, meu amor, inclusive eu trouxe a minha posição, coloca na tela a posição que eu tenho na B3 e olha lá, eu estou com prejuízo de 13% e o que eu estou fazendo? Estou comprando. Como é que você vai saber disso? A gente vai contar tudo para você. Olha para mim, eu não vou te deixar de fora jamais, meu amor, você faz parte do meu time. Link na descrição do vídeo, eu tenho um Telegram, é gratuito, eu coloco informações de ações, notícias do mercado, informações do mundo, ações que estão sendo comentadas, fundos imobiliários, enfim, tudo gratuito, inclusive as minhas compras eu coloco lá semanalmente. Lembrando, não é recomendação de compra, é um caráter educativo, a gente traz aqui. Na minha visão, não é para vender as ações da B3. Você investe na B3, Catochinho? Ainda não. Então, você vai pensar em se você vai investir ou não depois desse vídeo, certo? É, Catochinho já vai na mão. Será? Agora, muitos de vocês também, meus amores, esse print que eu dei da minha carteira, eu organizo a minha carteira. O que eu faço? Eu consolido meus investimentos de forma simples, por isso que eu sei o prejuízo, sei o lucro de cada ação, para rebalancear minha carteira, para ficar ali de forma organizada, saber os meus dividendos, opa, eita belezura. Que eu vou receber. Como? Num aplicativo gratuito, tá gente? Que é o Gorila, é super fácil de mexer. Eu vou deixar aqui também, coloca na descrição do vídeo o link, clicou nesse link? Você vai lá, baixa o aplicativo Gorila gratuitamente, eles também tem um Telegram com muitas notícias, e organiza a casa, organiza os seus investimentos. Para saber a rentabilidade, como é que está indo a performance da sua carteira, quando que você vai receber dividendos, tudo isso é muito bom. Certo? Dica boa é dica compartilhada. Então, por hoje é só. Você aí, o que está fazendo com as suas ações da B3? Pensa com carinho, veja esse vídeo, e depois você toma uma atitude. Certo? E vamos deixar aqui um card com as 10 ações baratas para você investir em setembro de 2021. Porque todo mundo quer saber, né, Catoj? Quer saber. Todo mundo pergunta, e tá aí, vem aqui, já direto no vídeo, e confere. Por hoje é só, meu menino? Por hoje, vamos encerrar. E vamos voltar, menino? Vamos voltar no próximo vídeo. E já faz 4 anos que eu te aguento, Catoj. Eita! É 4 anos que o Catoj me aguenta, aliás. Um beijo de luz, bem grande para vocês, investe, que o seu futuro agradece, eu sempre falo. Boa Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.